Galera, não dá nem pra acreditar, mas olha isso, o Mega Drive com o Super Ever Drive Pro, né, é o Ever Drive mais caro que tem, tá rodando o Doom de PC, galera, não dá nem pra acreditar, mas tá aí, ó o Mega Drive lá aberto lá, ó, acho que é o Mega Drive 3, se eu não me engano, é isso daí, ok? Essa é a versão, se eu não me engano, 0.0.1, a versão do jogo, né, talvez ainda melhore alguma coisa, galera, não esqueça de deixar o like e veja o gameplay. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí